Na Somália, pelo menos 7 pessoas morreram e 21 ficaram feridas num ataque contra um motel e um restaurante em Mogadiscio. De acordo com a polícia, a operação de resgate das vítimas ainda não terminou, mas as forças especiais somalis afirmam que já retiraram grande parte dos civis que estavam nos locais atacados. Na zona onde ocorreu o ataque junto ao mar, há muitos restaurantes e hotéis frequentados por políticos, uma viatura armadilhada explodiu e ocorreu um tiroteio. Este ataque já foi reivindicado pelos rebeldes islamitas de Shebab, com ligações à Al-Qaeda. Este grupo extremista tem como objetivo, há vários anos, derrubar o governo somal e apoiado pelas principais potências internacionais.